A Prefeitura de Marta investiu pesado no turismo de negócios que, na época, atraía 15 milhões de pessoas por ano e gerava cerca de 430 mil empregos diretos e indiretos em São Paulo. O incentivo da Prefeitura estimulou empresários a expandir os seus negócios de olho no fluxo de turistas atraídos, por exemplo, pela conhecida qualidade e oferta gastronômica da cidade. Empolgado com a recuperação da região central patrocinada pela Prefeitura e convencido do potencial de negócios promovido pelo turismo, o empresário Walter Mancini, na época, inaugurou num espaço de três anos dois novos restaurantes, fazia planos para abrir um terceiro e também uma galeria de arte. Esta indústria do turismo é muito importante. Eu recebo muitos turistas, porque nós temos muitas feiras, né, com as feiras do Anhembi, e isso ajuda a se investir no centro e ajuda a empregar. Durante dois anos aqui em São Paulo fiquei desempregado. Chegou a semana de eu ir embora, surgiu uma oportunidade de trabalho aqui no centro. Nós botamos nos trilhos a Anhembi Turismo, que estava praticamente falida. O Anhembi foi modernizado pela administração Marta e, com o apoio da Prefeitura, promovia os maiores eventos nacionais e internacionais da cidade. Eu venho de Atena. Eu vim de Brasília. Mato Grosso. Está de boa, tem vários eventos aí para participar. Tudo, vida cultural é muito cheia. Eu recomendo. Eu totalmente recomendo. A agenda de eventos e negócios, apoiada pela Prefeitura em outubro de 2004, dava uma boa ideia de como o turismo contava com o apoio irrestrito de Marta. Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 26ª Bienal de São Paulo Exposição Ayrton Senna Mostra Internacional de Cinema Exposição 100 Anos da Moda Salão do Automóvel Naquela época, São Paulo batia recordes consecutivos de ocupação dos hotéis. Aqui em São Paulo a gente tem percebido um número crescente de negócios sendo alavancados. Sem sombra de dúvida, nos últimos anos nós temos tido um fluxo de pessoas tanto no turismo nacional como internacional de negócios bastante, um crescimento bastante significativo. O hotel está 100% ocupado.